Hora de falar de conforto, hora de falar de bem-estar, de aconchego, é claro que eu tô aqui na Rainha das Noivas, na loja Conceito, na 24 de outubro, esquina com a Quintina, e hoje, gente, eu quero apresentar pra vocês a linha Vintage, olhem como é linda! A linha Vintage, ela tem 200 fios, algodão egípcio, maravilhosa, e tem todas, todo coordenado, tudo pra combinar, tanto o ededron, quanto o lençol, olhem esse aqui peludinho, o ededron peludinho, enfim, tudo pra combinar e deixar a nossa cama linda, mas a linha Vintage, ela tem outras padronagens que eu vou mostrar pra vocês agora. E a Kami está aqui, então, pra nos mostrar essas outras padronagens e cores da linha Vintage, que coisa mais linda, né, Kami? Super romântica, né, Kami? Eu sou apaixonada, eu também! Não, e dá até pra coordenar, usar junto o listrado com o petit poil, não é? Fica muito bonito, fica uma cama sensacional! Tá, e tem todos os tamanhos, Kami? Do solteiro, casal, Queen e King. E dá pra comprar também as cobertas, tudo pra combinar, não é? O sol, as franhas abulsas e o ededron. Tudo aqui, ó, gente, na rainha, a rainha que não é só cama, mesa e banho, a rainha hoje tem uma infinidade de produtos que vestem a nossa casa por completo, não é, Kami? Exatamente! E até já recebeu o Natal! Já estamos recebendo muitas novidades e tá chegando mais! Queremos você aqui na rainha, porque mais de 70 anos, não é, Kami? Não é pra qualquer um, né? É verdade! Não é pra qualquer um, a rainha está aqui, ó, no coração do Moinhos de Vento, na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva, uma loja conceito incrível esperando por vocês! Não é pra qualquer um, né?